Oi, meus queridos! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, me perdoem e ignorem totalmente esses latidos porque Jacob, Ronaldo e Bonnie estão loucões que tem gente passeando com cachorro aqui na rua e aí eles ficam vendo pela graça daqui do quintal de casa, gente, ficam assim possuídos mas vamos focar no vídeo que hoje tem novidade aqui hoje o vídeo é de comprinhas e comprinhas, gente, só de manicure só de coisas de unha, que é uma coisa assim que tá sendo bem novidade na minha vida agora eu tô começando a trabalhar com unhas, além de ser esteticista e trabalhar com a questão da pele e tal eu tô também na área de unhas agora, né? já fazia um tempo que eu gostava bastante de fazer postagem de unha e tal, mostrando esmalte da semana e agora eu com certeza vou ter muito mais dicas de produtos pra indicar pra vocês agora bom, vou mostrar as comprinhas comprei assim, foi comprinha básica mesmo comprei um esfreio secante dessa marca aqui Vertex que falam que é muito boa essa é a primeira vez, gente, que eu vou usar essa marca, mas falam que ela é muito boa então, é, que tá dizendo até que tem óleo de argã hidrata cutícula, eu achei maravilhoso separadores de unha, né? isso aqui, gente, é muito útil, ainda mais pra quem tem as unhas do pé assim, muito coladinhas isso aqui é pra molhar os dedinhos só coloco os dedinhos aqui dentro tem algumas coisas aqui que não são de unha, mas eu vou mostrar assim mesmo acetona é uma coisa básica, né? sempre tem que ter comprei isso aqui também que são espátulas essas espátulas aqui, gente, ela é esterilizável então eu vou colocar, vou usar comprei duas e sempre coloca na estufa depois que usa, entendeu? que aí sempre vai estar estéreo e não tem problema nenhum pra não passar nenhuma doença, sabe? de uma cliente pra outra enfim, as coisas que eu uso é tudo esterilizado eu tenho a estufa, se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo só mostrando a estufa pra vocês e como se usa e base, gente, base é uma coisa que sempre tem que estar comprando porque usa, né, sempre eu comprei essa base aqui da Risqué que ela tá escrito que é uma base fortalecedora e ela tem um efeito, gente, brilhoso quando ela seca na unha então se você não quiser passar o esmalte e quiser deixar só ela você pode deixar só ela eu comprei essa outra aqui, também é da Risqué tá escrito homem porque ela é uma base, gente, de efeito fosco ou seja, ela não tem brilho então, pros homens que gostam de fazer unha não só homens, né, tem mulheres também que não gostam de coisa muito chamando a atenção e tal que às vezes só quer um esmalte branquinho ou um esmalte transparente ali só pra ficar com aquele ar de limpeza na unha mas não quer nada que chame a atenção essa base que vem escrito efeito fosco, né, da Risqué é muito boa bom, fora isso, gente eu comprei itens bem básiquinhos aqui, né que é algodão esse aqui não é o algodão que eu uso pra fazer unha, tá? eu gosto de usar esses algodões aqui pra maquiagem pra limpeza de pele que eu já tava precisando aí comprei e aqui nesse pacotinho mini aqui eu comprei duas pinçazinhas ó que é de aço também e é isso que vocês acharam da comprinha de hoje vocês já usaram algum desses produtos? tem curiosidade em algum deles? é só deixar nos comentários não esquece, gente, de curtir o vídeo compartilhar com um amigo com uma amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal pra mais dicas beijos, meus queridos fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima